Olá gente, sejam bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal de instalação de imóveis com promoções na loja da madeira madeira de várias ofertas variedades se gostarem do vídeo deixem aquele like e inscrevam-se muito obrigado pessoal e vamos conferir as ofertas vamos começar gente por essa opção de armário pessoal de cozinha Tiele de 5 peças com vidro pessoal da móveis arapongas boreal pessoal preto fosco estava 1789 e agora está saindo por 872 e 10 centavos à vista no cartão opix e agora a gente vamos conferir as próximas ofertas E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E se gostam de estar sempre acompanhando este tipo de conteúdo, inscrevam-se no meu canal que aqui eu sempre compartilho o possível de preços, variedades, deixe o like de vocês, muito obrigada e vamos conferir as próximas ofertas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto